No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Hoje nós temos em uma edição especial o ministro da Previdência Social Garibaldi Alves Filho e o secretário de Políticas de Previdência Complementar Jaime Maris. Bom dia ministro, bom dia secretário, sejam bem-vindos. Bom dia Kátia, é um prazer voltar a esse programa e me coloco à disposição de todos aqueles que tiverem perguntas. Bom dia Kátia, prazer em estar aqui em um importante veículo de comunicação para debater um assunto tão relevante, não somente para o Brasil, mas principalmente para o futuro do Brasil. Obrigada ministro, obrigada secretário. E esse programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Na pauta do programa, a criação da Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal, o fator previdenciário e também a expansão das agências do INSS. Pra quem ligou o rádio agora nessa rede de emissoras, o ministro da Previdência Social Garibaldi Alves Filho e o secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris, são os nossos convidados de hoje, já estão aqui no estúdio da EBC Serviços, prontos para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora à Rádio Tupi do Rio de Janeiro conversar com Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Bom dia, secretário. E acompanhando aí essa nova fase da Previdência Social, secretário de Políticas e Presidenta Complementar, Jaime Maris. Nós queremos destacar justamente um ponto importante na divulgação aí do fator previdenciário do Ministério da Previdência, a necessidade de correção de injustiças. O fator previdenciário é esse mecanismo que regula o valor da aposentadoria dependendo da idade. Como a Previdência Social caminha para a solução desse impasse em relação ao tempo de aposentadoria comparado com a idade do beneficiário? O que o Ministério está propondo para corrigir as suas injustiças com o fator previdenciário? Ministro? Minha cara Ana Rodrigues, o que eu tenho a lhe informar é que amanhã nós vamos ter uma reunião onde eu estarei presente ao lado do ministro Gilberto Carvalho para discutir com as centrais sindicais e os sindicatos dos aposentados assuntos que dizem respeito aos interesses dessas associações, dessas entidades, desses aposentados. E entre eles está o fator previdenciário. E o fator previdenciário já esteve praticamente definida a sua solução, que seria não a sua simples e pura eliminação, mas seria uma alternativa que seria oferecida na medida em que se combinasse o tempo de contribuição com a idade para se ter a substituição do fator previdenciário. Essa discussão foi levada até o final do governo Lula, mas não se considerava que conseguiu um consenso. Esse consenso terá que ser alcançado a partir de amanhã nessas reuniões. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Sim, no caso para o secretário Jane Maris, com relação à criação da Fundação de Presidência Complementar do Servidor Público Federal. Essa presidência complementar, ela vai ser criada de uma necessidade de uma melhoria dos benefícios para o servidor. Como ela poderia funcionar dentro desse esquema que já existente na presidência social e como vai ser a contribuição dos servidores nesse caso? Bom dia, Ana. O modelo atual de pagamento das aposentadorias dos servidores públicos, Ana, é um sistema de repartição onde a geração que está trabalhando financia a geração que está aposentada. Esse modelo, ele é sustentável na hora que eu tenho quatro servidores trabalhando para financiar um aposentado. E essa relação, ela hoje já é quase de um para um. Nós temos 1,17 trabalhadores trabalhando para um aposentado. Então, o modelo exauriu-se. E com essa exaustão do modelo fez com que, durante o ano passado, o ano 2011, o regime próprio de previdência de nós, servidores públicos federais, apresentasse um déficit de R$ 60 bilhões, cifra equivalente a todo o orçamento do Ministério da Educação. E esse número cresce a 10% ao ano. Então, se projetarmos mais no médio prazo, nós notamos que esses valores são explosivos e que o Brasil está na hora do Brasil pensar na próxima geração e tomar medidas para que nós possamos consertar esse futuro previdenciário. Qual é a alternativa? Qual é a proposta que o governo está submetendo ao Congresso? A emenda 41, a emenda constitucional 41, ela determinou, ela comandou nesse sentido. Então, esse projeto de lei, ele apenas regulamenta a emenda 41, criando um fundo de previdência complementar, a exemplo dos funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e inúmeros outros fundos de pensão no Brasil. Então, esse fundo será criado para os servidores públicos que ganham acima do teto do INSS. Aquele servidor que ganha até o teto, ele não terá qualquer alteração. Quem ganha mais do que o teto, a União continua garantindo até esse valor, até 3.916, e o fundo de pensão será criado, será gerido pelos próprios funcionários, numa gestão paritária entre indicados pelos patrocidadores e eleitos pelos participantes, quer dizer, uma gestão feita 100% dos funcionários, que terá a seguinte configuração. O que ceder o teto, o servidor deixa de contribuir para o regime próprio, passa a contribuir para o fundo. A União irá paritariamente contribuir com o servidor até 8,5% do que ceder o teto. A partir daí, o servidor poderá contribuir mais, se ele quiser, mas a União fica em 8,5%, porque 8,5% da União, 8,5% do servidor, já é suficiente para, depois de 35 anos de capitalização, nós termos um benefício semelhante ao da atualidade. Então, é um projeto de lei, é um sistema que traz um sistema de aposentadoria tão bom, ou até melhor do que o atual. Obrigada, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E vamos agora, então, ministro e secretário, a Maceió, Alagoas, conversar com a Rádio Gazeta 1260M. A pergunta é de Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, secretário. Enfim, a nossa primeira pergunta é dirigida ao ministro Galibaldi Alves Filipe. Ministro, eu gostaria de me ater à questão dos desvios e fraudes contra a Previdência Social. Hoje, a instituição dispõe de meios mais eficazes de fiscalização e combate a essa prática criminosa e recursos que foram desviados, efetivamente, foram recuperados pela presidência? Hoje, se tem uma força-tarefa que é integrada, meu caro Rogério, pela Polícia Federal e pelo próprio INSS, o Instituto de Previdência. De modo que nós continuamos a detectar fraudes na Previdência, mas, na medida em que nós estamos identificando essas fraudes, e estamos colaborando para que, graças a Deus, elas não venham a acontecer com aquela frequência. Mas elas continuam a existir e a recuperação delas é uma recuperação que nós sempre procuramos fazer, mas nem sempre conseguimos fazer isso na sua totalidade. É uma tarefa, é um desafio, entre os inúmeros desafios da Previdência Social, que tão cedo não vai acabar. Rogério Costa, você tem outra pergunta? Sim, agora a pergunta é dirigida ao secretário Jaime Maris, com relação à gestão do fundo. Há a informação de que os funcionários, eles participarão da gestão desse fundo. Mas, funcionários de Alagoas, por exemplo, funcionários de Roraima, do Rio Grande do Sul, do Acre, como é que eles vão efetivamente participar dessa gestão? Meu caro Rogério, esse projeto de lei cria o fundo de pensão para os servidores públicos da União. A gestão deste fundo de servidores públicos da União será completamente feita por funcionários. Será feito um conselho gestor, esse conselho gestor terá seis integrantes, três indicados pelos patrocinadores e três eleitos pelos participantes, para que esses seis membros possam fazer a gestão. No caso dos funcionários públicos dos estados, como é o caso daí de Alagoas, o que está se notando no Brasil é que os estados estão se movimentando para aprovarem leis semelhantes. Então, é provável que dentro, para o estado de Alagoas, assim como o estado de São Paulo, que já aprovou, Minas, que está em discussão, Rio, Paraná, Pernambuco, Ceará, etc., dentro de pouco tempo, eles deverão analisar e talvez criar seus próprios fundos de pensão. Obrigada, Rádio Gazeta de Maceió, Alagoas, Rogério Costa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos entrevistando hoje o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, e o secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal dessa entrevista a todas as emissoras de rádio do país, no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro e secretário, vamos agora a São Paulo, capital, conversar com a rádio Jovem Pan AM de São Paulo. Patrick Santos, bom dia. Ministro, a gente tem acompanhado a rebelião política da base aliada, que, ao que tudo indica, ainda está longe de ser equacionada. E o senhor recentemente declarou, espera, que o Senado aprove ainda nesse semestre o fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, o FUNPRESP, ainda nesse semestre. Eu queria saber, o senhor acha que isso pode ser comprometido, essa votação pode ser comprometida, em razão dessa rebelião, e, ao que tudo indica, ainda está muito longe de ser solucionada, ministro? Acho que não. Acho, meu caro Patrick, que não vai haver a contaminação da aprovação do FUNPRESP por parte dessa, vamos dizer assim, crise política que nós estamos vendo aí no relacionamento de algumas bancadas com o governo federal. Porque, na verdade, como disse o secretário Jaime Maris, essa política nova de Previdência Complementar, ela diz respeito a uma ação voltada para o futuro do país. É uma política de Estado. Nós estamos contribuindo para que o Brasil não sofra o que vem acontecendo nos países europeus. onde benefícios estão sendo restringidos e salários estão sendo cortados. O cenário que se desenha hoje para daqui a 30 anos, até mesmo antes, vamos rezar para que isso não aconteça, é um horizonte muito sombrio, a não ser que nós façamos reformas e mudanças, mudanças como essa. E quero salientar que os funcionários atuais, os servidores atuais da União não serão atingidos, alcançados por essa medida. Essa medida de respeito, sobretudo, ao futuro do país. E eu que sou senador, eu agora aqui, eu tiro a minha camisa de ministro e visto a camisa de senador. Eu, como sou senador, não posso deixar de confiar no Senado. Eu sou senador pela terceira vez e nunca quero dar um depoimento. Nunca vi o Senado Federal utilizar projetos dessa natureza para se confrontar com o governo. Outros confrontos já aconteceram, mas nunca tendo como instrumento projetos tão importantes para o Brasil como esse. Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan AM de São Paulo, você tem outra pergunta? Eu gostaria de insistir um pouquinho ainda nessa questão, Cátia. Ministro, o senhor como uma figura importante dentro do PNDB, o senhor já foi presidente do Senado, como é que o senhor está vendo essa rebelião da base aliada? De fato, existe uma dificuldade de interlocução entre a presidente Dilma e o Senado? Isso faz parte do jogo político? Eu gostaria de ouvir, já que o senhor também foi presidente do Senado e a casa onde essa discussão está mais aflorada. Olha, Patrick, eu estou vendo que você não é muito meu amigo, não. Porque eu estou fora desse incêndio e você está me querendo levar para ele. Eu estou fora do Senado. Mas eu não me recuso, diante da sua pergunta, de lhe dizer que como integrante da bancada do PMDB, mesmo licenciado, eu creio que o PMDB vai ter que conviver. Isso é inevitável com divergências dentro da bancada, mas elas não serão suficientes para, como eu disse, voltando ao nosso projeto, prejudicar o andamento do projeto. A análise política que você quer, eu vou me valer do fato de não estar lá no Senado. porque eu vou deixar para que você possa entrevistar aí um senador que esteja na ativa. Por hora, eu estou fora, graças a Deus. Obrigada, Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan AM de São Paulo, que participa conosco dessa rede de emissoras que fazem parte do Bom Dia, Ministro. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro Garibaldi e secretário Jaime Maris, vamos agora a Londrina, no Paraná, conversar com a rádio Pai Querer AM. A pergunta é de Lino Ramos. Bom dia, Lino. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Garibaldi. A pergunta que eu faço é a seguinte, dentro do material que a própria assessoria do Planalto encaminhou as redações, aqui há um apontamento de 60 bilhões de reais de déficit somente na presidência do funcionalismo federal. E como estão as contas da presidência para todos os brasileiros atualmente, ministro? Estão mais equilibradas, meu caro Lino. Há aí um fato que nós não podemos deixar de registrar. É que enquanto a previdência geral para todos os trabalhadores do Brasil, ela é superavitária no plano urbano, a previdência dos servidores públicos, ela é deficitária. É deficitária com esse déficit da ordem de 60 bilhões de reais só no ano passado. A outra previdência, ela tem que dar cumprimento a um dispositivo da Constituição, da Constituinte, inserida pela Constituinte de 88, que trata da previdência do trabalhador rural. que, na verdade, não é uma previdência contributiva, termina por ser uma previdência assistencial, mas que faz justiça ao homem do campo que não teve as oportunidades do trabalhador urbano. Então, para concluir, a previdência geral dá um déficit de 36 bilhões. Por quê? Porque ela é superavitária no plano urbano, mas no plano rural, no ano passado, teve uma receita de 5 bilhões, mas teve uma despesa de 35 bilhões. Então, você veja que o nosso desafio é imenso, mas que nós estamos dispostos a enfrentá-lo, mesmo sabendo que vai haver uma compreensão dos brasileiros de não esperar o milagre, meu caro Lino, de que isso tudo seja resolvido do dia para a noite. Obrigada, Lino Ramos, da Rádio Pai Querer AM, de Londrina, no Paraná, e ministro Garibaldi Alves Filho e secretário de Política de Previdência Complementar, Jaime Maris. Vamos agora a Salvador, na Bahia, falar com a Rádio Excel, o senhor AM, Edson Santarini. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ministro, bom dia secretário. A minha pergunta vai para o secretário de Políticas Presidenciárias, doutor Jaime Maris. Secretário, para não operar nem a carga tributária, nem as suas atuais despesas, não corre o risco do governo lançar títulos da dívida pública e, com dinheiro proveniente, pagar sua parte da contribuição para o FUNPRESP, e, consequentemente, o FUNPRESP, fechando o ciclo, comprar títulos da dívida pública, e quem nos garante que, com o passar do tempo, o sistema pode passar a ser o maior credor brasileiro? Deu para entender, secretário? Deu sim, meu caro Edson. Meu caro Edson, o Brasil tem uma experiência já de previdência complementar muito boa. Nós temos o oitavo maior sistema de previdência complementar do mundo. Nós já temos 600 bilhões de reais nos nossos fundos de pensão. Então, a União está querendo complementar a aposentadoria dos futuros servidores públicos através do fundo de pensão, com essa experiência acumulada já de vários anos e com um aprimoramento havido nos últimos 12 anos, que a Europa nos diz que nós temos hoje um dos sistemas mais confiáveis de previdência complementar do mundo. A gestão desse fundo, meu caro Edson, será completamente à parte do governo, será feita pelos futuros participantes e contribuintes desse fundo e deverão aproveitar as melhores oportunidades. Quem vai ditar, quem vai recomendar aonde investir, serão as oportunidades que esses gestores entenderem como sendo as melhores para garantir esses recursos que vão financiar a complementação da sua aposentadoria. Agora, esse fundo de pensão, ele abrirá margem, será um ingrediente fundamental para que no dia seguinte à sua aprovação, o Brasil possa ter uma nova análise no que diz respeito à taxa de juros. E caindo por conta da aprovação desse fundo, a taxa de juros, nós teremos uma economia significativa no seu serviço da dívida, que hoje é uma quantia muito elevada. Então, todas as análises que se fazem chegam à conclusão de que abrir-se-á um novo círculo virtuoso com a aprovação deste fundo de pensão. O futuro servidor público terá um sistema de previdência diferente, mas tão bom ou até melhor do que o atual. A União terá uma grande economia de contribuições, terá um aumento de despesas no início, mas no futuro poderá ter algo em torno de 30 bilhões de reais a valores de hoje para investir em saúde, em educação e infraestrutura. E poderá-se ter aí uma queda significativa da taxa de juros. Então, por onde se analisa esse aspecto, nós encontramos vantagens para que daqui a 30 anos o Brasil possa ter um país com um futuro previdenciário redesenhado e uma preocupação bem menor. Edson Santarini, muito obrigada pela participação da Rádio Excel, Soraeme de Salvador, na Bahia. E nós estamos entrevistando o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris. Vamos agora, então, a Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com a Rádio Inconfidência. Júlio Baranda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro, bom dia, secretário. Ministro, eu sei que vocês já devem ter falado, isso é para outras emissoras, mas como nós entramos no sistema agora, eu gostaria que o senhor explicasse, então, como será esse novo sistema de previdência para os servidores públicos. O novo sistema, ele tem uma mudança que eu acho fundamental, mas antes de falar sobre essa mudança, eu quero falar que o novo sistema vai permitir uma demonstração de que esse governo quer fazer justiça previdenciária e quer realmente promover a igualdade entre aqueles que são segurados da Previdência Geral e aqueles que, por exemplo, são segurados da Previdência dos Servidores Públicos. É porque há um teto de R$ 3.916,00, e esse teto hoje só é aplicado para o trabalhador da Previdência Geral. Para o servidor público, o que está vigindo hoje é o teto, por exemplo, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que é que vai acontecer? Quem ganhar, como disse Jaime há pouco, Jaime Maris, o secretário de Previdência Complementar, quem ganhar no serviço público, no futuro, olha, estamos falando do futuro servidor, quem ganhar acima de R$ 3.916,00, vai ter a oportunidade de contribuir para um fundo de pensão. E o governo vai acompanhar essa contribuição até 8,5%. E está absolutamente garantida a essa altura por cálculos atuariais que, ao longo dos 35 anos, essa aposentadoria do futuro servidor não será inferior à aposentadoria do atual servidor. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje entrevistando o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, o secretário de Políticas da Previdência Complementar, Jaime Maris. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje e também no domingo, às 7 horas da manhã. Vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, onde está a Andréia Tavares. Bom dia, Andréia. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de perguntar ao ministro da Previdência, em relação ao regime de transição para esse fundo. Porque quando o governo implementou a reforma na Previdência, alterando a aposentadoria daqueles que têm um regime seletista, foi criado um sistema de cálculo de transição para quem já estava dentro do sistema. E eu queria saber se o governo pensa, apesar de já ter falado que só vai valer para aqueles novos concursados, mas os reflexos dessa mudança só vão ser sentidos na aposentadoria desses novos daqui a 30 anos. E pelas informações divulgadas pelo Ministério, o déficit tem sido de 60 bilhões, com crescimento anual de no mínimo 10%. Então, eu queria saber se o governo pensa em fazer o mesmo com os servidores públicos, já que essas mudanças com a criação do fundo vão ser sentidas a longo prazo. E a Previdência já está com as suas contas no vermelho. Minha cara Andréia, olha, hoje eu estou aqui contando com um universitário para me auxiliar. Então, eu vou passar aqui o microfone para ele, porque a Cátia já queria transferir direto. Ela só perguntei. Porque ela viu que a pergunta é técnica, é mais técnica do que política. Então, vamos ouvir o Jaime aqui. Minha cara Andréia, haverá um sistema de transição se o atual servidor público entender como esse novo sistema sendo vantajoso. Ele poderá aderir, se ele quiser, e ele deverá ter um prêmio especial proporcionar o seu tempo de contribuição para o atual regime. Vamos supor, o servidor já tem um terço do seu tempo cumprido no atual regime. E ele, ao aderir para o novo sistema, ele garantirá um prêmio especial, um benefício especial correspondente a um terço do seu salário. E vai contribuir para o novo sistema, para que, nesse novo sistema, ele possa constituir uma poupança previdenciária. Poupança essa que vai ser utilizada para complementação do seu salário quando dá aposentadoria. Agora, tem um aspecto, Andréia, que eu acho extremamente importante, na medida que você coloca a sua preocupação com os efeitos da mudança no longo prazo e o aumento do déficit continua. Já está devidamente calculado que haverá um aumento de despesa, algo em torno de 0,1% do PIB, até que, mais ou menos, em 25 para 30 anos, esse aumento de despesa cai, ele é reduzido a zero e, a partir daí, passa a ter uma economia que chegará a algo em torno de 30 bilhões de reais, ano, a valores de hoje. Agora, como eu falei anteriormente, Andréia, no dia seguinte à sanção desta lei, o Brasil terá uma nova análise das suas taxas de juros. Então, nós acreditamos que, com a queda dos juros provocada por aprovação desta lei, que redesenha o futuro previdenciário brasileiro, haverá uma economia, na medida em que a taxa de juros caia, para que compense esse aumento de despesa e amenize parte do déficit crescente que nós temos. Então, é um projeto de lei que, como o ministro falou, é um projeto de Estado. Nós estamos projetando o futuro, redesenhando o futuro previdenciário brasileiro, para que nós não venhamos a ter, amanhã, necessidade de tomar medidas mais duras contra os servidores públicos. Obrigada, Andréia Tavares, da Rádio Nacional AM, aqui de Brasília. Ministro e secretário, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio FM, Dom Bosco, de Fortaleza. A pergunta é de Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Como a Previdência está ou vai monitorar os resultados da política de expansão das agências? Ah, sim. Obrigada. Política de expansão das agências. Ministro? Minha cara Jocasta, na verdade, há uma previsão de que nós venhamos a ter, até final de 2014, mais 710 agências da Previdência Social. Já foram inauguradas 132 agências. E esse ano, nós já estamos com cerca de 200 agências em construção. Mas veja bem, algumas são totalmente novas. E, na verdade, outras se constituem em reformas dessas agências. Somente no Ceará, foi bom que você fizesse essa pergunta, parece até que eu combinei com você, ou então, Cátia. Nós vamos inaugurar 57 novas agências. E isso não se deve somente ao trabalho da atual equipe, mas se deve ao trabalho do ex-ministro José Pimentel, um ilustre ministro, hoje senador pelo Ceará. Obrigada, Jocasta Pimentel, da rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. E de lá, de Fortaleza, vamos a Mato Grosso, a Várzea Grande, conversar com a rádio Alternativa FM, onde está Davi de Paula. Bom dia, Davi. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro da Previdência, Garibaldi Alves e secretário de Políticas de Previdência, complementar o Jair Nimares. Bom, se fala muito na reforma da Previdência, e é claro que as mudanças têm que acontecer, senão chega o momento que a Previdência, aliás, que o governo não terá condições de pagar os benefícios. Bom, diante dessas mudanças que começam a acontecer, igual esse projeto que prevê a criação de três fundos de pensão para cada um dos três poderes. como é que vai funcionar a sintonia entre os poderes em relação a esse texto, hein, ministro? Bom dia. Olha, quase que eu passo nessa, né? Mas, meu caro Davi, se eu entendi, e eu me coloco à sua disposição, se você quiser esclarecer, se eu entendi, nós vamos ter três fundos realmente. O fundo do Poder Executivo, o fundo do Poder Judiciário e o fundo do Poder Legislativo. Esses fundos, como já foi dito aqui, serão administrados de uma forma autônoma, mas contando com a participação dos servidores. Você tem algum acréscimo na sua pergunta? Davi de Paula, você pode repetir, então, o seu questionamento? Bom, eu disse assim, quer dizer, eu estava comentando que essas mudanças, é claro, elas precisam acontecer, né? Mas eu digo assim, a sintonia entre esses três fundos, como é que vai funcionar? Ah, sim, você está preocupado, porque são três fundos independentes e, na verdade, como três fundos independentes, você se preocupa que haja uma falta de sintonia entre a gestão dos três fundos. Isso pode acontecer, ao meu ver, mas dificilmente irá acontecer, porque todos vão lidar com uma realidade deficitária. e, para déficit, não há outro remédio, se não um certo remédio amargo, meu caro Davi. Então, no começo, nós vamos ter muita sintonia e muita solidariedade entre esses três fundos. Nós não podemos pensar num primo rico, num primo pobre, um fundo mais rico, um fundo mais pobre. Todos, no início, serão pobres. Mas, se Deus quiser, esses três fundos, no futuro, serão os maiores fundos de pensão do país. Certo, Davi? Obrigada, Davi de Paula, da Rádio Alternativa FM, de Várzea Grande, de Mato Grosso, que participa com a gente do programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que os nossos convidados de hoje, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, e o secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris. Vamos agora, ministro e secretário, a Petrolina, em Pernambuco, conversar com a rádio emissora rural, Marcelo Damasceno. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Daniel. Obrigado, ministro. A nossa indagação aqui é com relação à justiça previdenciária para os trabalhadores urbanos, e, naturalmente, também aí incluindo os servidores públicos e os servidores da iniciativa privada. Muito tempo se ouve falar de rombo da Previdência, mas a gente tem aí uma fatia considerável da população, por exemplo, a população rural, que é beneficiada pelos recursos do INSS, que, ao fim, na sua contribuição, via sindicato, ou com relação à idade, quando se chega à idade, eles têm direito a essa aposentadoria em pé de igualdade com o trabalhador que contribuiu a vida inteira, a questão daquele que contribui com um, com cinco, com dez salários. Quando que nós teremos realmente essa justiça previdenciária sem precisar arrombar a Previdência? Olha, meu caro Marcelo, eu queria esclarecer que esse déficit é coberto pelo governo. Ele não é coberto, ele não é solucionado com recursos auferidos das contribuições previdenciárias. O governo aporta recursos para fazer face ao débito, ao déficit. A injustiça que eu vejo nisso aí é que, enquanto esse dinheiro deixa de ir para a própria Previdência, há pouco nós falamos da expansão das agências, para a educação, para a saúde do país, esse dinheiro é carregado, é carregado, desculpe, para cobrir déficit. Obrigada, Marcelo Damasceno, de Petrolina, em Pernambuco, a Rádio Emissora Rural, que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Vamos agora, então, a Mossoró, no Rio Grande do Norte, conversar com a Rádio Rural de Mossoró, Padre Ricardo Rubens. Bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, senhor ministro, Garibaldi, senhor secretário, Jaime Maris, sou o Padre Ricardo Rubens, pela Rádio Rural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós gostaríamos de saber qual a expectativa do senhor para este ano de 2012 em relação à expansão de agências do INSS aqui para o Oeste do Potiguar, região Oeste do Rio Grande do Norte. Ministro? Padre, ainda bem que eu estou nas mãos de um padre. E olha que é meu conterrâneo ainda mais. Eu queria, através do nosso Padre Ricardo, dirigir a minha saudação a todos os Mossoróenses e dizer que ainda no mês de março para a primeira quinzena de abril, nós estaremos inaugurando uma agência nova em Mossoró, que está totalmente pronta e que vai realmente ser inaugurada. E eu aproveito essa oportunidade de que o padre está me dando com essa pergunta, Padre Ricardo, para dizer ao gerente executivo de Mossoró que ele cuide de inaugurarmos essa agência, porque senão agora ele vai ser excomungado. Padre Ricardo Rubens, da Rádio Rural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O senhor tem mais alguma pergunta? Ele vai me perguntar ao ministro Garibaldi que ele pudesse explicar um pouco assim para todos que estão ouvindo, a dificuldade em solucionar o déficit da previdência social no Brasil, com a dificuldade e o que ele pensa de solução para a solução desse problema. Bem, a primeira solução, Padre Ricardo, é essa da previdência pública, da previdência do servidor federal, que é realmente criar esse fundo de pensão para fazer com que o Tesouro não fique aportando recursos. Só esse ano foram 60 bilhões de reais que se igualharam a todos os recursos investidos na educação do país. Então, veja bem, nós estamos dando o primeiro passo na nossa administração, mas sobretudo na administração, no governo da presidenta Dilma Rousseff, porque se não se dá o primeiro passo, nós temos muitos passos a dar, mas precisamos começar a realmente mudar a previdência. Depois da previdência do servidor público, nós pretendemos corrigir com o apoio da presidenta, é claro, distorções na previdência geral, principalmente com relação às pensões. E o gerente executivo de Mossoró chama-se Ozimar. Veja bem, Ozimar, o padre vai ficar de olho na inauguração. Obrigada, padre Ricardo Rubens, da Rádio Rural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos agora à Boa Vista em Roraima, conversar com a Rádio Roraima. Dina Vieira, bom dia. Bom dia, ministro Gery Balde Alves. Eu gostaria de saber o seguinte, o estado de Roraima tem uma população de quase 500 mil habitantes, e a maioria desses habitantes está concentrada na capital Boa Vista. E aqui na capital, nós possamos apenas uma agência da presidência social do INSS, e mais três no interior. Gostaria de saber se esse plano ainda pode vir a contemplar o estado com mais agências. Essa é a minha pergunta. Olha, não está prevista, minha cara Dina, a construção de nenhuma nova agência na capital de Roraima. Mas, em homenagem à sua preocupação, eu vou mandar fazer um novo estudo para que possamos contemplar a capital de Roraima, se é que nós temos realmente necessidade de fazer isso logo. Mas, confiando na sua sensibilidade, vamos fazer o estudo. Dina, você tem outra pergunta? Dina Vieira? Então, assim, eu tenho que saber qual a meta para a conclusão desse plano, dessas 720 agências, dessa expansão, já que esse plano existe desde 2009 e, pelo que eu vi até hoje, apenas 152 agências foram concluídas. Eu preciso saber se tem um plano, uma meta e um prazo para terminar isso. Não, você está sendo muito generosa. Não são 152, são 132. Mas, na verdade, claro, você, quando idealiza construir ou atingir algumas metas, você, às vezes, é surpreendido por fatos inesperados. Então, aqui e acolá, uma empresa quebra, para falar claramente, e deixa de cumprir o contrato de construção daquela agência. Por outro lado, você também tem dificuldades, às vezes, de liberação de recursos. Esse ano, minha cara Dina, nós estamos muito confiantes, porque, além da garantia da presidenta Dilma Rousseff, que nós iremos inaugurar 182 agências, só esse ano, novas agências, nós temos também a contribuição do parlamento, porque nós fomos ao parlamento e conseguimos que os parlamentares colocassem, através de emendas individuais, mais 59 milhões, adicionando-se isso ao nosso orçamento. Obrigada, Dina Vieira, da Rádio Roraima, de Boa Vista. Vamos agora a Santarém, no Pará, conversar com a Rádio Rural de Santarém, a Rádio Rural de Santarém, AM, onde está Keliane Tomé. Bom dia, Keliane. Bom dia. Bom dia, ministro. A criação de fundos complementares para diminuir o déficit da presidência vai resolver o problema do Caixa da presidência e os grandes empresários que não pagam corretamente a presidência, como é que serão punidos? Olha, resolver de imediato o problema do Caixa, o secretário já esclareceu, porque, aliás, é um problema sobretudo dele. Mas eu quero acrescentar o seguinte, que, no longo prazo, isso será resolvido. Nós vamos ter, logo após da modificação da reforma, após 10 anos, nós vamos começar a ter a redução do déficit e a eliminação do déficit no que toca a previdência complementar do servidor público. Essa, sim, só vai acontecer ao longo de 40 anos. Eu queria lhe dizer, Keliane, que você me fez aí... Uma outra pergunta. Qual foi, Keliane? mas eu estou ficando meio velho. A memória está faltando. E os grandes empresários? Como é? Os grandes empresários que não pagam corretamente a previdência, como é que eles serão punidos? É, os empresários, realmente, nós precisávamos ter, minha cara, Keliane, uma política de cobrança da chamada dívida ativa mais eficiente, porque os débitos não são pagos como deveriam ser, vão para a chamada dívida ativa e não são cobrados de uma maneira eficiente. Eu tenho que confessar isso porque, realmente, ninguém pode tapar o sol com a peneira, mas nós vamos ter que encontrar meios de cobrar com mais rigor essa dívida ativa da previdência. Obrigada, Keliane Tomé, da Rádio Rural de Santarém, AM de Santarém, no Pará, pela participação no Bom Dia, Ministro. Lembrando que as emissoras de rádio podem pegar o sinal dessa entrevista no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, eu queria aproveitar e fazer uma perguntinha para o senhor sobre a sala de monitoramento. A gente sabe que vocês têm esse instrumento de gestão e eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona. Olha, esse monitoramento inclusive levou a própria presidente Dilma na última reunião ministerial a recomendar que isso fosse utilizado para todos os ministérios do governo. Foi lá demonstrado pelo secretário executivo Carlos Gabbas a eficiência porque, na verdade, em tempo real nós conseguimos ver o movimento de qualquer agência do Brasil através dessa sala. Quantas pessoas estão esperando para serem atendidas? Em quanto tempo médio elas estão sendo atendidas? Na perícia, o que é que está havendo com relação ao atendimento médico? Então, na verdade, em matéria de fiscalização, em matéria de acompanhamento, eu não vejo nada mais eficiente do que isso. E a própria presidenta reconheceu isso e fez essa recomendação. E essa sala de monitoramento, ministro, ela existe em todas as agências ou ela é uma única que fiscaliza todas? Não, ela é uma única que está montada, vamos dizer assim, no INSS e o INSS faz a leitura dessa, desse monitoramento que permite que nós possamos tomar providências em tempo real. Porque o que mais impressionou a presidenta, mas é uma coisa óbvia, claro, é que muitas vezes você, o governo demora a tomar providência, só toma providência a posteriori, agora resolvi falar difícil logo no final. E, às vezes, minha cara Cátia, Inês, é morta. Quando vai tomar a providência, não adianta mais nada. Mas com essa sala, não. Nós conseguimos realmente chegar em tempo. o cidadão pode ficar tranquilo, então. Pode ficar tranquilo, mas é bom também ele continuar fiscalizando com o olho dele vivo. Está certo. Obrigada, ministro Garibaldi Alves Filho e também ao secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris, pela participação em nosso programa. Eu agradeço e espero ser convidado para fazer um programa nas novas instalações. Com certeza, ministro. Obrigada, ministro. Obrigada, secretário, e a todos que participaram conosco dessa rede. Muito obrigada e até a próxima edição. No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Bom Dia, eu não sei o que 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 eu não sei o que